Entra ano, sai ano e o make levinho nunca sai de moda, você já percebeu? Eu mesma sou fã, viu gente? Eu acho que é possível sim a gente valorizar o que a gente tem de melhor sem precisar mudar tanto a aparência. Mas até o make nada pede os seus produtos, cores e técnicas certas e é o que a gente vai descobrir agora juntinho. Oi gente, meu nome é Luísa Feitosa, sou maquiadora e eu vim hoje aqui no programa pra estar ensinando a tendência super legal e usada hoje em dia que é a make nada. O primeiro passo é o mais importante, que é a preparação de pele. Quanto mais hidratada tiver a pele, com um primer legal, que não deixe marquinha nenhuma de expressão, que dê uma tampadinha nos poros, melhor vai ser o caimento da maquiagem na pele e mais natural ela fica, porque a gente vai precisar utilizar menos produto. Os principais pontos que eu gosto de hidratar é aqui na região dos olhos, um pouquinho nos lábios e também nessa região do nariz, que é onde a gente acaba concentrando mais poros abertos. Pra deixar tudo bem lisinho, pra base ficar com um caimento legal. Pra maquiagem ficar mais discreta, antes da aplicação da base, eu gosto de corrigir o que for necessário na pele com um corretivo. Uma dica bem legal pro corretivo ficar mais emoliente, ficar mais levinho, é a gente estar misturando com um pouquinho de hidratante. Você bota um pouquinho de hidratante, um pouquinho do corretivo, faz uma misturinha e aplica no rosto. Aqui no caso da minha modelo, eu vou estar utilizando abaixo dos olhos, que é onde ela tem um pouquinho de olheira, e algumas marquinhas aqui na região da boca. Pra aplicação ainda mais levinha, eu vou estar pegando uma esponjinha, assim, bem fofinha. Vou colocar um pouquinho, pode ser água, pode ser água termal, ou então essas aguinhas que são finalizadoras de maquiagem, que hoje em dia tem de diversas marcas. Pronto, gente, finalizada a parte de correção. Agora é interessante a gente devolver um pouquinho de cor no nosso rosto, tá certo? Uma forma bem natural da gente fazer isso e já dar uma afinadinha no rosto é com um contorno. Eu acho muito legal a gente fazer primeiro um contorninho em creme, mesmo que seja de uma forma mais leve, pra depois estar vindo com um contorno em pó. O resultado final fica bem legal, dá um efeito bonito em foto, e em uma forma bem leve também de se fazer. Eu vou estar pegando um pincel assim, de marcação, mas vocês podem notar que ele é um pouco mais fofinho do que o usual. E aí vou estar dando umas batidinhas aqui no meu produto, que é cremoso, que é um acabamento bem legal pra esse tipo de maquiagem que a gente quer alcançar. E vou aplicar aqui, como se fosse na metade da bochecha da nossa modelo. Primeiro eu venho com batidinhas, fazendo a mesma marcação. Logo depois eu pego aquela nossa mesma esponjinha e vou deixando essa marcação mais leve. Pro produto não se mover e não sair do lugar, a gente vai dando batidinhas até achar que tá em um ponto mais leve. Agora só com o restinho que ficou no pincel, a gente vai colocar um pouquinho aqui na testa, perto da raiz do cabelo, um pouquinho aqui abaixo do maxilar e só o restinho aqui no nariz. Agora que a gente usou nossos produtos cremosos e líquidos, a gente vai estar selando tudo isso com os devidos pós, né? O pó que tem um acabamento mais fino, que vai deixar uma versão mais natural na maquiagem de vocês, é o pó translúcido. Geralmente ele vem nos tonsinhos mais branquinhos, mas ele não fica branco na pele. É só a gente passar por fim e tirar bastante o excesso. Pra melhor aplicação, eu gosto de concentrar só nas áreas que pode acumular um pouquinho mais de corretivo ou de base, que geralmente aqui abaixo dos olhos eu faço com a esponjinha, dando pressionadas. E no restante do rosto, que não tem tanta necessidade de pó, eu venho com um pincel bem fofinho e dou só uma passada assim geral mesmo, só pra dizer que a gente passou um pouquinho, tá bom? Geralmente quando a gente faz a aplicação do pó, a pele fica mais opaca. E uma pele um pouquinho mais hidratada, mais liçosa, ela dá mais naturalidade pra maquiagem, porque realmente a textura natural da nossa pele é mais brilhosinha, mais liçosa, né? Então o iluminador, ele torna-se essencial nessa maquiagem. Pra não ficar o iluminador tão marcado, a aplicação é importante que seja feita com um pincel mais fofinho também, né? Pegando um pouquinho mais a maçã, aqui o alto do rosto, um pouquinho do centro do nariz e um pouquinho aqui nos lábios. Agora pra gente finalizar a preparação dessa pele, eu vou pegar o mesmo pincel, ainda com o restinho de iluminador dele aqui, e vou estar usando um blush de tom rosa, porque o tom rosa, ele deixa um aspecto mais natural na maquiagem, que é como se fosse só o coradinho das maçãs. Agora na parte dos lábios, a gente vai estar optando por um tom bem mais natural, tá? O mais próximo do tom da sua boca. E como último passo, existem as águinhas finalizadoras. Essas águinhas que podem ser águas termais, ou então, o próprio nome é água finalizadora, elas são muito legais nesse tipo de maquiagem, porque elas dão um acabamento mais natural. É como se com a aplicação dela fosse retirado todo aquele excesso de pó, de maquiagem, que às vezes a gente acaba pesando um pouquinho a mão. Então a gente borrifa por toda a face, espera uns minutinhos até secar naturalmente, e o resultado final é incrível. Um beijo e até a próxima!